Lá tem vários meios de contato e você pode optar também por comprar pelo Whatsapp. E lembrando que eu sou um dos únicos revendedores oficial do Caceli Online. E de Juan Marques, o nome que todo mundo ouve. E 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 a minha guarda, se isso fosse bom, eu ainda namorava. Maldita de ex me ligando de madrugada. Se arrependeu que a outra deu uma sentada. E ela joga, 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 joga na minha cara. E eu pego outra, ela volta de uma sentada. E ela joga, 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 joga na minha cara. E eu pego outra, ela volta. E ela joga, joga, joga na minha cara. E eu pego outra, ela volta de uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. E ela joga, joga, joga na minha cara. E ela joga, joga na minha cara. Joga o pontão pro aço, movido pela pi. E hoje eu fico até o sol roia. Tô em brasatão, de copão na mão. Elas na frente, não para de jogar. Tô em brasatão, de copão na mão. Elas na frente, não para de jogar. Joga o pontão pro aço, movido pela pi. Não para que eu vou sarra, joga o pontão pro aço. DJ Luan Marques. Joga o pontão pro aço, movido pela pi. Não precisa procurar, pois é só aqui que existe. Melhores DJ, chameu a Titanic. Não precisa procurar, pois é só aqui que existe. Por isso eu te convido, pra dançar no Titanic. Isso é, isso é, DJ Luan Marques. TITANIC. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí